Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mas vocês não estão baixando nenhum vírus e instalando esse programa aqui. Então, vamos abrir aqui o executável dele. Aí aqui, vocês vão em seguinte. Vocês arrastam aqui para baixo. Confirma essa caixinha de eu aceito os termos de contrato de licença. Seguinte. Instalar para qualquer um usando esse computador. Seguinte. Aqui eu vou alterar para o meu disco local F. Geralmente é o que eu deixo minhas coisas instaladas nesse disco. Seguinte. Recomendado salvar arquivos de usuário. Seguinte. Não marca a caixinha do Overwolf. Essa porra é chata pra caramba de desinstalar e não é necessária. Não é vírus também, mas não é necessária para rodar o TeamSpeak e instalar. Aí você termina e vai executar o TeamSpeak 3 aí no seu computador. Primeira vez que vocês abrirem o TeamSpeak 3, vai vir esse acordo de licença aqui. Vocês só vêm aqui embaixo. Clicam eu aceito. Vai aparecer essa caixinha. Vocês fecham essa caixinha. E vocês podem logar aqui caso vocês queiram ou vocês podem continuar sem iniciar a sessão. No meu caso, eu vou continuar sem iniciar a sessão. Aí eu vou escolher meu apelido. Meu apelido vai ser Kots. E aqui eu vou tentar entrar no nosso servidor aqui. Só pra ver se tá funcionando mesmo. Vou abrir o servidor aqui do TeamSpeak 3. O servidor tá aberto. Isso eu tô fazendo o meu notebook. Que eu comprei justamente pra poder roxar os nossos servidores de Arma 3 e o nosso TeamSpeak. E aqui se eu vim aí em conectar agora e colocar o nosso endereço no nosso servidor. Botar o nome Kots. Não tem seia no nosso servidor. Conectar. E pronto. Já estou conectado no nosso servidor. Certo? Quando a gente for jogar no Arma 3. Se a gente tiver uma cauda do Discord. Vai todo mundo mutar ou sair da cauda do Discord. E vai entrar aqui no TeamSpeak 3. Certo? Quando tiver lá. O ideal é que só esteja o TeamSpeak. O Arma 3. E no máximo o Redmi VPN aberto. Certo? Então. Disconnected. Agora a gente vai ter que baixar um segundo programa. Porque assim. Nós temos. Nós do Arpia. Temos do Kots Community. Nós temos o nosso próprio servidor. Porém. Quem não tem servidor. Se vocês quiserem jogar uma operação ali. A galera estiver em call. Eu não estiver presente. Eu que sou o dono do servidor. Ou alguma outra pessoa que tenha servidor não esteja presente. Vocês vão ter que jogar via LAN. E pra isso vocês vão precisar do Redmi VPN. Então vocês vêm aqui. Admin VPN. Podem clicar aqui. Ele é tipo um Hamashi. Só que ele é mais seguro do que o Hamashi. Não recomendo usar o Hamashi hoje em dia. É um aplicativo já muito manjado. Muito quebrado. O Redmi VPN é mais seguro do que o Hamashi. Aí vocês podem clicar duas vezes em cima disso aqui. Podem executar com segurança. Não é vírus. Aí vocês põem aqui pra instalar. Certo? Pronto. Instalado o Redmi VPN. Já está até alugado na minha conta aqui. Deixam isso aqui de lado. Certo? Pods. Como é que eu vou saber qual é o IP que você tem que botar no Redmi VPN e qual é o IP que você tem que botar no Raspberry 3? Quando vocês entrarem no nosso Discord, vocês vão estar com esse cargo aqui. Verificado. Então vocês não vão conseguir ver essa parada. Mas você falando com um ADM aqui. Pode falar com o João. Ele é ADM. Pode falar comigo. Sou ADM. Aqui não. Porque eu estou vendo o cargo como verificado. Mas pode falar. Qualquer pessoa que tiver essa tagzinha aqui. ADM. Geralmente vai ficar a pessoa exposta aqui. Você pode perguntar pra ela se você pode receber a tag de jogador. A pessoa vai te dar a tag de jogador. E você vai conseguir ver essa abinha aqui. Detalhes server. E aí você vai conseguir ver os nossos IPs, senhas, portes. Tanto do servidor do TeamSpeak, quanto do servidor do Arma 3, quanto do servidor do ADM VPN. Certo? Então, você já estando no nosso TeamSpeak, já estando no ADM VPN. Agora vamos baixar os mods da nossa operação. Geralmente, quando a gente faz uma operação pública grande, a gente deixa o nosso preset aqui em anúncios. Por exemplo, aqui eu anunciei essa op que a gente ia fazer. E aí eu slotei a galera que ia jogar. E eu enviei aqui o preset da missão. Quando não for uma missão grande dessa, pública. Quando for mais uma missão de rotina, de semana, que a galera geralmente abre o liberation, essas coisas. O preset vai estar em arquivos e presets. Vai estar aqui. Daí você pode baixar. No caso, eu botei esse preset test aqui, só pra vocês verem como é que faz pra baixar o preset. A gente vai baixar o preset aqui. Vai vir esse arquivo aqui, ó. Teste fuzileiros navais. Tá vendo aqui? Esse aqui é o preset test que a gente vai botar no seu Arma 3, pra baixar os mods. Aí vocês vão abrir o seu Arma 3 aqui. Podem abrir o Launcher dele. Vocês vão vir em mods, certo? Vocês vão vir em predefinição aqui em cima. Vou até excluir essa aqui. E vocês vão importar, certo? Importar onde? Lá em downloads, teste fuzileiros navais. Abrir. Ele vai pedir pra você baixar determinados mods. Você vai apertar no botão inscrever. Ele vai carregar um pouquinho e vai pôr os mods pra baixar pra você. Certo? Pronto. Nesse preset test aqui, eu esqueci de pôr o Acre. Mas geralmente nos presets que vocês jogarem, eles vão ter já o Acre incluído. Eu vou só adicionar ele aqui rapidinho. Mas a dinâmica de como você importa o preset é aquela ali. Agora, vocês vão abrir o Arma 3, certo? Vamos deixar logo então tudo pronto? Então agora nós estamos no nosso TeamSpeak 3. E com o nosso Arma 3 com o preset certinho aqui, pronto pra jogar. Certo? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão jogar. Quando vocês abrirem o Acre pela primeira vez, eles vão dar essa janela aqui pra vocês, ó. Acre 2 Installation Success. Lembra que eu falei que o Acre, que é o mod do rádio espacial, ele instala o plugin dele no TeamSpeak 3 pra gente conseguir simular o rádio no TeamSpeak? Então, esse é o avisinho que fala que o plugin que ele tem que instalar foi instalado com sucesso. É só você apertar OK aqui. Enquanto o Arma abre, a gente pode dar um Alt Tabzinho aqui, ó. E entrar no TeamSpeak. E só pra conferir se tá tudo instalado corretamente, vocês vêm em Ferramentas, Opções, Suplementos. E tem que tá aqui essa janelinha aqui, ó. Acre 2 Ativado. Tá vendo? Isso tem que tá aqui. Aí vocês dão OK e minimizam. Pronto. Dentro do Arma 3, nosso servidor do Arma tá aberto, tá? Lembrando que o nosso servidor do TeamSpeak e do Arma 3 só vão estar abertos na hora da jogatina. Então, se atentem a esse detalhe. Vocês não vão conseguir logar no nosso servidor num dia aleatório que você... Tá vendo esse vídeo aqui numa terça-feira à noite. Você entrou, tentou logar ali. Botou as informações, tentou logar. Se a gente não estiver jogando na hora, não vai dar certo. Só vai dar certo na hora que a gente estiver jogando com o servidor aberto. Então, vocês vão vir aqui no Quick Play. Vocês vão vir aqui em Direct Connect. E vocês vão pôr aquele IP que vocês pegaram aqui, ó. Em Detalhe Server, como eu mostrei anteriormente. No caso aqui, vocês vão pegar o IP do Arma 3 e o Port do Arma 3 e a Senha do Arma 3. No caso, é esse aqui. Quando vocês entrarem, vai aparecer nosso servidor aqui, ó. Codes Community. Servidor Oficial. Aí vocês entram. Aí vocês põem nossa senha. Quando vocês entrarem no servidor, vocês vão cair diretamente nessa tela. Se tiver a oportunidade de vocês selecionarem um slot, vocês selecionam. Se não, deixa que o ADM seleciona pra você. Mas, a princípio, você vai conseguir sim selecionar o seu slot. Depois disso, é só você selecionar seu slot. Apertar OK. E pronto. Aqui estamos nós, dentro da jogatina. Já com o servidor aberto, TeamSpeak configurado. Tá tudo pronto. Ali no canto superior direito da tela, vocês estão vendo aquela mensagenzinha. Acre Connected. Significa que tá tudo certo. Vocês fizeram tudo certo. E agora é só curtir a jogatina. Jogar. Ler as regras ali que tem no Codes Community. Aqui as regras. Leia essas regras de jogo aqui. Importantíssimo. Você tendo lido tudo isso, pra jogar e se divertir com a rapaziada. Valeu por terem assistido até aqui. E até uma próxima.